Música Nem vem, nem vem, ninguém que tem Se pra o que pra se dar bem, mas se vacilar vai rodar E se tu tem, é melhor pedir mansinho, se chegar no sapatinho Já falei, bebê, aninho, rapá Que ele responde, que pode chegar, mas vai ter Que me aturar ou por erro de derrubar Só tem dois lados, olha aqui ou é de lá Fica em cima e aqui não dá, se sobrou eu vou empurrar Cachorro de dor, um lanço de chanelão Para o lanço de dor, uma chanelão Chegou o comboio do terror Vaciloto já voltou Quero ver me segurar Chegou o comboio do terror Vaciloto já voltou Quero ver me segurar Chegou o comboio do terror Vaciloto já voltou Quero ver me segurar Chegou o comboio do terror Vaciloto já voltou Quero ver me segurar Então se adiar, se joga, pula sem medo Com a gente é isso mesmo Aqui nem tem, vai se entregar Aqui é time de primeira, meu irmão Não é segura a divisão, já te trago e derruba Mas se não aguenta, carrega Pede licença, pegue as contas, pãe e pensa Tu vai ter que me engolir E há seco, cem anos, sem vasilina Vai chorar que nem menina Então pede pra sair E há seco, cem anos, sem vasilina Não é segura a divisão, sem vasilina A chora de dor Não é segura a divisão, sem vasilina Já voltou, quero ver me segurar Chegou o comboio do terror Vazílopo já voltou, quero ver me segurar Chegou o comboio do terror Vazílopo já voltou, quero ver me segurar Um Dois Três Quatro Um, dois, três, vai! Um 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 Chegou o comboio do terror Vazílopo já voltou, quero ver me segurar Chegou o comboio do terror Vazílopo já voltou, quero ver me segurar Chegou o comboio do terror Vazílopo já voltou, quero ver me segurar Chegou o comboio do terror Vazílopo já voltou, quero ver me segurar Legenda por Sônia Ruberti